W.A. Play Produções Tem pena de mim, estou apaixonado Vem de praça, vem correndo, que eu estou sofrendo, mas o que devia? Tira essa dor do meu peito, que eu não posso mais viver nessa agonia Vem de praça, vem correndo, que eu estou sofrendo, mas o que devia? Tira essa dor do meu peito, que eu não posso mais viver nessa agonia W.A. Play Produções Tem pena de mim, vem ficar comigo Você mandou me dizer, vai eu te agradecer, mas isso eu não consigo Tem pena de mim, volta pro meu lado Tem pena de mim, estou apaixonado Vem de praça, vem correndo, que eu estou sofrendo, mas o que devia? Tira essa dor do meu peito, que eu não posso mais viver nessa agonia Vem de praça, vem correndo, que eu estou sofrendo, mas o que devia? Tira essa dor do meu peito, que eu não posso mais viver nessa agonia Tira essa dor do meu peito, que eu não posso mais viver nessa agonia